Boa noite a todos, novamente, vocês do presencial. Boa noite ao pessoal do virtual aí, a galera que está no YouTube. Não necessariamente boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada, que tem muita gente que só estuda de madrugada. Na verdade, era o meu horário preferido também para estudar, porque ninguém perturba você, né, o estudo de madrugada. Turma de hoje, Direito Constitucional, especialmente focada no concurso de Polícia Militar do Estado de Alagoas. O concurso que vai ser do CESP, o NB, tudo indica, é de tal talvez antes do meio do ano e prova possivelmente até antes da que foi o ano passado, sei lá, agosto, setembro, outubro, correto? O que é que cai no conteúdo de vocês, já falei com o pessoal do presencial aqui, do artigo 5º ao artigo 17, do artigo 5º ao artigo 17, que são os Direitos e Garantias Fundamentais, é de tal da PM, especificamente para a turma da PM. Artigo 18 ao artigo 43, Estrutura e Organização do Estado Brasileiro, e depois, na parte final da Constituição, artigo 136 ao 144, Defesa do Estado e das Instituições Democráticas. No concurso de vocês, cuidado, eu sei que aqui tem alunos de outras turmas, mas no concurso da PM não cai, não precisa se preocupar de estudar o artigo 1º ao artigo 4º, não cai, cai quase todo o concurso público. Essa parte aqui se chama princípios fundamentais, princípios fundamentais, quase todo o concurso público cai, mas o CESP inventou de tirar essa parte do concurso da Polícia Militar do Estado de Alagoas. Então, você vai dar um pulo nessa parte aqui, quem já estudou Direito Constitucional sabe, no artigo 1º eu tenho os fundamentos, só se diváplo, estão lembrados disso? No artigo 3º eu tenho os objetivos, e no artigo 4º eu tenho os princípios do Brasil nas relações internacionais. Vai fazer PM? Esqueça. Vamos começar logo com o artigo 5º da Constituição. Abram a apostila, tá? Dos Direitos e Garantias Fundamentais. Leitura, tá gente? Acompanha aí. A Constituição de 88, no título 2º, a partir do artigo 5º, classifica o gênero Direitos e Garantias Fundamentais em cinco importantes capítulos. 1. Direitos e Deveres Individuais e Coletivos. É o que a gente vai iniciar hoje. É o estudo do artigo 5º, o artigo mais importante de toda a Constituição Federal, sem sombra de dúvida, para concurso público. Correto? Inciso 2. Direitos Sociais. Inciso 3. Direitos de Nacionalidade. Inciso 4. Direitos Políticos. E inciso 5. Partidos Políticos. Lucas, tudo isso cai na minha prova? Tudo isso cai na tua prova. Está nessa parte aqui, ó. Do artigo 5º ao artigo 17. Correto? Começaremos o estudo pelo capítulo mais importante e que tem mais incidência em concursos públicos, que é os direitos, que são os direitos e deveres individuais e coletivos previstos no artigo 5º. Ressalte-se desde logo, essa parte é extremamente importante, sublinha ela, que esses direitos, segundo o Supremo Tribunal Federal, não se restringem ao artigo 5º da Constituição, eis que podem ser encontrados em outros artigos da Constituição, seja de maneira expressa ou implícita, bem como em tratados e convenções internacionais de que o Brasil participe. Senhores, quando a gente vai estudar o artigo 5º, lá tem vida, igualdade, liberdade, propriedade, segurança, um mundo de outros direitos. Mas eu vou fazer uma pergunta para vocês. Os direitos se restringem ao artigo 5º? Não. Eles podem estar previstos em outros artigos da Constituição. Os direitos se restringem ao texto da Constituição ou eles podem estar previstos em outras normas? O que vocês acham? Os direitos podem sim estar previstos em outras normas. Então, eu gostaria que você puxasse uma setinha daí e colocasse assim, o rol de direitos da Constituição Federal, puxa uma seta e anota isso aí. Onde tem a palavrinha assim, Segundo o Supremo, os direitos e deveres individuais e coletivos não se restringem ao artigo 5º. Puxa uma seta do não e coloque assim, o rol de direitos da Constituição Federal, da CF, é um rol meramente exemplificativo. Correto? O rol de direitos da Constituição Federal é um rol meramente exemplificativo. Sinônimo para exemplificativo que pode vir na prova e você se confundir. Enunciativo, enumerativo, é a mesma coisa. O rol de direitos da Constituição Federal é meramente exemplificativo, enunciativo. Correto? Se na tua prova vier assim, preste atenção, o rol de direitos da Constituição é um rol fechado, é um rol taxativo, isso está errado. Correto? A Constituição apenas elenca os direitos, mas podem existir outros direitos que não estejam previstos no texto da Constituição Federal e nem no artigo 5º. Correto? O rol de direitos da Constituição Federal é um rol meramente enunciativo, exemplificativo. Lucas, o SESP cobra isso? Não, eu estou aqui à toa perdendo tempo com vocês falando besteira. Eu só falo, gente, aquilo que foi essencial, aquilo que é muito cobrado. Boa noite. Aquilo que é muito cobrado na tua prova. Vamos logo fazer uma questãozinha de cara? Abra aí as questões. Nesse material que você recebeu hoje, eu acho que você recebeu com as questões, que eu pedi para a Jales rodar as questões. Tem questão aí? Ou não? Abra a questão, salvo engano, 30... 33. Questão 33. Prova de 2016. Questão 33, prova de 2016, do SESP. Acharam? Para o pessoal aí do virtual. A Constituição Federal traz uma enumeração taxativa dos direitos fundamentais. Errado. Corta o taxativo. Taxativa, coloca sinônimo para a palavra taxativa. Rol fechado. Está errado. Se tiver essa expressão em latim aqui, olha aqui para o quadro. Números... clausos. Está errado. Clausos. Você lembra de clausura. Correto? Local fechado, não. Os direitos fundamentais, o rol de direitos, é números apertos. É um rol exemplificativo, enunciativo. Se tiver fechado, números clausos, risca, tá? Está errado. Beleza? Volta para a apostila, por favor. Essa primeira aula, eu vou tentar sempre estudar uma questãozinha. Estudou o conteúdo, uma questãozinha. Mas não vou fazer isso toda vez, não. Isso é para disciplinar os senhores como é que você deve estudar para concurso público. Correto? Volta para a apostila. Gerações ou dimensões dos direitos fundamentais. Antes de entrar, antes de entrar, primeira página, tá? Antes de entrar na leitura dos artigos da Constituição e a gente fazer o aprofundamento que se faz necessário, a doutrina criou as chamadas dimensões dos direitos fundamentais. Correto? Leitura. A partir do lema da Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade, a doutrina anunciou os direitos de primeira, de segunda e de terceira geração, respectivamente. Atualmente, a doutrina moderna já fala em direitos de quarta e direitos de quinta dimensão. Aliás, tem doutrinador que já fala em direitos de sétima dimensão para vender livro. Na tua prova, você precisa se preocupar muito mais com os direitos de primeira, segunda e terceira dimensão. Correto? Uma prova ou outra, eu vejo cobrado direitos de quarta ou direitos de quinta dimensão. A preocupação principal é primeira, segunda e terceira. Vamos lá? Depois você vai anotar alguns exemplos de quarta e de quinta dimensão. Direitos fundamentais... Ô, Lucas, na apostila tem a palavra dimensão e tem a palavra geração. Tanto faz. Eu, pessoalmente, prefiro a palavra dimensão, porque geração dá a ideia que a segunda geração superou a primeira. Concordam? Então, eu acho mais interessante a palavra dimensão. Beleza? Direitos fundamentais de primeira dimensão. Leitura da apostila, depois eu explico. Os direitos de primeira dimensão traduzem a mudança de um Estado autoritário para um Estado de direito e, desta forma, estabelecem os respeitos às liberdades individuais. Expressam o valor liberdade. Está em negrito aí, mas circula. Primeiro lema da Revolução Francesa, gente. Lembra da Revolução Francesa para você lembrar das dimensões dos direitos. Liberté, Igualité, Fraternité. Não sei falar francês, mas isso aqui, obviamente, qualquer um fala. Expressam o valor liberdade e dizem respeito às liberdades públicas e aos direitos políticos. Ok? Você pode até puxar uma setinha e complementar aí. Direito de primeira dimensão, se cair como exemplo, direitos civis e políticos. Correto? Direitos civis e políticos. Leitura da apostila. Os direitos de primeira dimensão, eles são oponíveis ao Estado. Ou seja, eles são exercidos contra o Estado. Por isso, também são denominados como direitos de resistência ou de oposição perante o Estado. Lucas, não entendi bem, não, essa história de direitos. Como assim? Os primeiros direitos que foram observados pelo Estado foram direitos ligados à liberdade. Porque antigamente, para um monarca ou um rei colocar alguém na cadeia, fazia isso aqui. Um estalar de dedos colocava o cara na cadeia. Então, os primeiros direitos, constitucionalmente falando, obviamente, que assim surgiram, foram direitos ligados à liberdade. O Estado... Por que que na tua apostila tem assim? São direitos oponíveis ao Estado. Por quê? Porque o Estado tem que respeitar a liberdade do cidadão. Coloque aí uma expressãozinha, onde tem assim na parte final, que esses direitos são direitos de resistência ou de oposição perante o Estado. O Estado, no direito de primeira dimensão, ele tem que adotar uma postura, você vai anotar uma palavra só, negativa. Nos direitos de primeira dimensão, o Estado, ele tem que adotar uma postura negativa. Como assim, Lucas, uma postura negativa? Ele vai se abster e respeitar a liberdade do cidadão. Então, o que é gabaritar na prova? Primeira dimensão, primeira palavrinha da Revolução Francesa, a palavrinha liberdade. Direitos que a gente chama, o Estado tem que se abster, portanto, o Estado tem que ser negativo. E é um direito que é oponível ou exercido contra o Estado. Correto? Evoluindo para os direitos de segunda dimensão. Leitura. Direitos fundamentais de segunda dimensão. Surgiram a partir da Revolução Industrial Europeia, a partir do século XIX, e tiveram como impulso as péssimas condições de trabalho até então existentes. São direitos, muito importantes, sociais ou da coletividade. e correspondem ao valor igualdade. Segunda palavrinha da Revolução Francesa. Os direitos de segunda dimensão, muito importante essa frase, ao contrário dos anteriores, constituem uma prestação estatal, ou seja, um fazer por parte do Estado. Então, completamente dos direitos de primeira dimensão. Se você observar, no de primeira dimensão, o Estado tinha que respeitar a liberdade do cidadão. Quando a gente muda para o direito de segunda dimensão, é completamente diferente. Agora, o Estado vai fazer alguma coisa em favor do cidadão. Por isso que os direitos de segunda dimensão, eles são chamados, não está na apostila, eu gostaria que você anotasse, de direitos prestacionais. Por que direitos prestacionais? Porque o Estado vai oferecer uma prestação ao cidadão. Lucas, dá um exemplo de um direito prestacional, como o direito social. Quem me dá um exemplo? É, mas ficaria melhor. Saúde, educação, moradia, são direitos prestacionais. O Estado vai oferecer uma prestação em favor do cidadão. Lembra que no de primeira dimensão, o Estado adotava um aspecto negativo de se abster e respeitar a liberdade do cidadão? Aqui muda completamente. O Estado aqui adota um aspecto positivo. Em que sentido? O Estado vai fazer alguma coisa em favor do cidadão. Correto? O que é que eu queria que você anotasse que não está na apostila? O valor, não, o valor está, que é o valor igualdade. E os direitos de segunda dimensão estão ligados a direitos sociais, está na apostila, anote. Direitos econômicos e culturais são os direitos que estão incluídos aí entre os direitos de segunda dimensão. Direitos sociais, direitos econômicos e também direitos culturais. Então, muito simples. Primeira palavra, primeiro lema da Revolução Francesa. Igualdade, primeira dimensão. Segunda dimensão, o quê? Liberdade, direitos sociais. E vamos para os direitos de terceira dimensão agora. São direitos que surgirem razão de profundas alterações na sociedade. Exemplo, sociedade de massa, crescimento do desenvolvimento tecnológico e científico. Como exemplo, podemos citar o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e o direito do consumidor. Corresponde ao valor ou à expressão fraternidade ou solidariedade. A terceira palavrinha lá no lema da Revolução Francesa. Esses direitos de terceira dimensão, senhores, são direitos que surgiram para o direito constitucional muito mais recente, de maneira muito mais recentemente. Quando é que a gente começou a falar em meio ambiente? Está aí, meio ambiente, direito do consumidor. Na última linha. Quando cai isso em prova, fixa. Muito mais do que a parte conceitual, especialmente em relação aos direitos de terceira dimensão, cai muito mais o exemplo. Exemplo de direito de terceira dimensão. Está na tua apostila. Meio ambiente. Viver em um meio ambiente ecologicamente equilibrado e direito do consumidor também é direito de terceira dimensão. Quando é que a gente começou a falar em meio ambiente? Alguém lembra? Alguém lembra? Todo mundo é muito jovem aqui. Mas não sei se você lembra que no Brasil teve uma tal de Eco 92. Eco 92, 30 anos, quase 30 anos atrás. Eco 92. Ali que se começou, no final da década de 80 para a década de 90, se discutia direito ambiental. Então, olha como o direito é recente para o direito constitucional. Então, direito de viver em um meio ambiente equilibrado, direito do consumidor, assim que o Código ganhou o Presidente da República, ele publicou lá o Código de Defesa do Consumidor, também na década de 90. Então, são direitos para o direito constitucional, muito recentes, chamados direitos de terceira dimensão. Queria que você anotasse uma palavrinha, uma palavrinha que não está, ou uma expressão que não está aí nos direitos de terceira dimensão. São direitos difusos e coletivos direitos de terceira dimensão. Direitos difusos e direitos coletivos. Correto? E aí, mestre, tudo bom? Você está em todas, não é? Correto? Então, pode falar. Direitos que eu não consigo, por exemplo, se polui um rio. Correto? Eu tenho como individuar especificamente a quem aquilo atingiu. Aquilo atinge uma coletividade como um todo, mas eu não consigo pontuar se é, entendeu? Então, isso é um direito difuso. Direito consumidor é considerado direito difuso. Direito coletivo também. Correto? Então, de um modo bem simples, a gente tem que ser muito objetivo e direcionar o estudo para concurso público. Igualdade, perdão, liberdade, igualdade e fraternidade. Os três lemas da Revolução Francesa. Primeira dimensão, primeira dimensão é liberdade. São direitos que são oponíveis contra o Estado. O Estado tem que respeitar o seu direito de ir e vir. O Estado exerce um papel muito mais negativo de abstenção. Segunda dimensão, eu já mudo para a palavrinha igualdade. O Estado vai fazer alguma coisa em favor do cidadão. São chamados direitos prestacionais. E a gente começa a falar no Estado positivo. Correto? E terceira dimensão, para encerrar essa primeira parte aqui. Terceira dimensão, são direitos que surgiram de maneira muito mais recente. Exemplo, direito consumidor e direito de viver em um ambiente ecologicamente equilibrado. Geralmente, os concursos de nível médio e de nível superior sem formação jurídica param aqui, nos direitos de terceira dimensão. Mas vamos passar um pouquinho do ponto. Uma vez ou outra, o CESP cobra direito de quarta dimensão e direito de quinta. Por que não se cobra tanto? Primeiro, a própria doutrina, que é doutrina, os estudiosos de direito, eles claudicam. Tem doutrinador que vai falar que direito de quarta dimensão é esse. E em outro doutrinador, aquele direito já é de quinta dimensão. Então, não tem uma firmeza da doutrina. Doutrina é incerta, claudicante. Mas vamos anotar aí alguns exemplos de direitos de quarta dimensão. Anote aí. Bote, direitos de quarta dimensão. Direito à informação é considerado um direito de quarta dimensão. Direito à informação, quarta dimensão. Direito à democracia direta. Tem doutrinador que coloca o direito à democracia direta como direito de quarta dimensão. A propósito, parem aí um pouquinho para a gente respirar. A nossa democracia, a democracia brasileira, é uma democracia direta ou é uma democracia representativa em que a gente escolhe o nosso representante? Calma. É isso que a banca faz com vocês. Respire. A nossa democracia não é apenas uma democracia representativa. Não é nem nosso objeto de estudo, mas como o exemplo fica aí, agora eu vou explicar. Olha, o Brasil, preste atenção, está num artigo que inclusive não está expressamente nessa parte lá, no artigo segundo da Constituição. O Brasil é o seguinte, todo poder emana do povo. Isso está na Constituição, tá? Todo poder emana do povo. Sabe como é o nome disso? Soberania popular. Todo poder emana do povo. E a pergunta é, como é que vocês exercem o poder? Como é que o povo exerce o poder? Tem na Constituição assim, olha. Todo poder emana do povo, que o exerce através do voto. Através do voto, raciocine. A gente elege o nosso representante. Vocês não elegeram o Bolsonaro? Quando eu falo vocês, obviamente, você pode ter votado no Haddad, mas porro brasileiro não elegeram o Bolsonaro. Então, através do voto, nós elegemos o nosso representante. Isso é um modelo de democracia, que se chama democracia representar. Através do voto, eu elege o meu representante. Ô, Lucas, mas a gente respondeu isso. Que o Brasil é uma democracia representativa. Vocês me responderam isso, a maioria da sala? Não é apenas uma democracia representativa. Porque a Constituição fala assim, olha. Todo poder emana do povo. Que o exerce mediante representantes eleitos. Democracia representativa. Só que depois tem um ou. Eu posso entender esse ou como um mais. Ou diretamente nos termos da Constituição. Então, o Brasil, eu voto, eu elege o meu representante. Democracia representativa. Mas o Brasil também tem peculiaridades ou atributos de democracia direta. Sabia disso? Quem me dá exemplo de instrumento de democracia direta que existe no Brasil? Plebiscito, referendo, iniciativa popular e também um remédio chamado de ação popular. Olha só que interessante. Então, Lucas, você está me dizendo que a democracia no Brasil não é apenas uma democracia representativa? É exatamente isso que eu estou lhe falando. A democracia brasileira é a soma da democracia representativa com a democracia direta. A soma dessas duas dá origem ao nosso modelo de democracia. Como é o nome dela? Semidireta. Ou vou botar outra palavrinha aqui. Democracia participativa. Então, se cair na tua prova, repito, que o nosso modelo de democracia é apenas democracia representativa, está errado. O nosso modelo de democracia é participativa ou semidireta. É a junção da democracia representativa com a democracia direta. Você sabe por que a gente acha que o Brasil é só uma democracia representativa? Porque, na prática, é isso mesmo. Quem é que governa na prática? A gente elege o nosso representante e é ele que governa. A gente exerce o poder diretamente? Isso está no texto da Constituição, beleza? Existem instrumentos. Mas, na prática, a gente é, na verdade, uma democracia representativa. Mas não é assim que você vai marcar na prova. Você vai marcar na prova que a nossa democracia é participativa ou semidireta. Correto? Por que eu lembrei disso tudo? Porque você estava anotando aí direitos de quarta dimensão, lembra? E você anotou aí como exemplo democracia direta. Tem doutrinador que fala que a democracia direta é um exemplo de um direito de quarta dimensão. Anote aí ainda. Na quarta dimensão, pluralismo político. Pluralismo político seria de quarta dimensão. Correto? E tem doutrinador. E aí você vai ter que tomar muito cuidado. Que elenca como direito de quarta dimensão também, o direito à engenharia genética. Por que eu estou falando de tomar muito cuidado? Tem doutrinador que bota engenharia genética também em quinta dimensão. Por isso que eu falo, é muito incerto. Mas coloque aí, direito à engenharia genética. Para encerrar essa parte doutrinária, que é pura decoreba, essa parte doutrinária, anote aí direitos de quinta dimensão. E a gente para aqui. Direitos de quinta dimensão. Exemplos de direitos de quinta dimensão. O mais comum que eu já vi em concurso público, esse você pode anotar que se você marcar não tem erro, direito à paz. Monavides falou isso aí. É um constitucionalista famoso. Direito à paz, direito de quinta dimensão. Mas tem doutrinador que coloca outros direitos. Coloque aí. Supremo direito da humanidade. Difícil até de exemplificar. Supremo direito da humanidade seria direito de quinta dimensão. E, para encerrar, boa noite, para encerrar, também aí na quinta dimensão, engenharia genética ou bioética. Repito, tem doutrinador que coloca como quarta dimensão, tem doutrinador que coloca como quinta dimensão. Por isso que não é legal cobrar uma questão dessa em concurso público. Porque é uma questão passiva de recurso e de anulação. Não há um consenso doutrinário. A doutrina é absolutamente claudicante, incerta. Incerta em relação a isso. Beleza? Então, essa partinha doutrinária é importante, sim. Cai em prova, repito, especialmente os direitos de primeira, segunda e terceira dimensão. Dúvidas, gente? Dúvidas? Então, vamos seguir. Agora, vamos entrar na redação da Constituição Federal, no artigo quinto. Lucas, vai ficar só na Decoréba? É óbvio que não. O que eu falei no comecinho da aula? Preste bem atenção. Vou repetir. O mais importante, senhores, você tem que partir do básico. O básico é saber o texto da Constituição Federal. E, a partir daí, a gente vai fazer o aprofundamento em cada artigo, em cada inciso da Constituição. Como é que você vai estudar para a prova? Lendo a tua apostila, que é o texto da Constituição, e com as anotações já relativas a cada inciso, exatamente como faz na prova. Você não precisa de nada mais do que a tua apostila. Garanto a vocês, para passar no concurso, na cabeça do concurso da Polícia Militar. Certo? Artigo 5º, caput, da Constituição. Vamos lá. Direitos e Garantias Fundamentais, capítulo 1, dos direitos e deveres individuais e coletivos. Eu vou ler o artigo 5º, caput, e vou fazer um monte de observação. Vocês vão ter que anotar muita coisa aqui. Aliás, antes do artigo 5º, tem as características. A gente vai dar a tua apostila? Desculpem por ler essa partezinha aí. Porque, geralmente, não consta da apostila. Eu dito e vocês anotam. Você não vai precisar nem anotar. Já está no texto da apostila. Característica dos direitos fundamentais. Vamos lá? Primeira característica, eu vejo muito em concurso público. Direitos fundamentais são absolutos ou relativos? São relativos. Está aí como a primeira característica. Relatividade. Direitos fundamentais, eles são limitados. Se cair na tua prova que direito fundamental tem a natureza absoluta, isso está errado. Isso já caiu em concurso público? Cai direto. O CESP cobra direto isso. Abra a propósito a questão 40 do teu material. Questão ridícula, mas está lá. Concurso de 2016. 2015. Direitos e garantias individuais previstos na Constituição Federal têm caráter absoluto, corta. São direitos relativos. Beleza, Lucas. Já decorei. Mas explica aí o que é, por que direitos fundamentais têm caráter relativo, a chamada relatividade. Gente, vamos pensar nos direitos fundamentais, inclusive os que estão no artigo 5º aí. Os chamados VILPs. Vida, igualdade, liberdade, propriedade e segurança. Vamos chamar os direitos fundamentais que estão no capítulo do artigo 5º. Vida, igualdade, liberdade, propriedade e segurança. Todo mundo aqui tem um celular, não tem? Imagina que você tenha direito a ter o teu celular porque comprou por esse celular em 10 prestações. O celular é uma propriedade sua? Está aqui, olha. Propriedade. Você pode perder a sua propriedade? Experimente não pagar pelo celular que você comprou em 10 prestações? Pode ser que o banco vá atrás. Talvez não consiga nem penhorar o celular, mas consegue penhorar o outro bem seu. Então, o direito, ele tem um caráter de relatividade e não absoluto, porque sempre vai ter uma situação que eu vou poder afastar aquele direito. Todo mundo tem direito à propriedade, mas a propriedade pode ser afastada. Pensa aqui no direito dos direitos, direito à vida. E o direito à vida tem caráter absoluto? Também não. Por que também não? Me dá um exemplo de exceção ao direito à vida? O Brasil admite pena de morte em caso de guerra declarada. Não admite em tempo de paz, mas em caso de guerra declarada admite. Sabe quem é que recebe pena de morte ou quem pode receber eventualmente? O desertor. O desertor. O cara que está lá no fronte de batalha e ele foge, ele tem a possibilidade de ser aplicado a esse cidadão uma pena de morte. Então, nem o direito à vida, que é o direito dos direitos, ele tem a natureza absoluta. Quer outro exemplo de exceção ao direito à vida? Aborto decorrente de estupro. Aborto para salvar a vida da gestante, da mãe, e atualmente, por força de entendimento do Supremo Tribunal Federal, o aborto de anem, céfalo. Então, nem o direito à vida, ele tem a natureza de direito absoluto. Só uma ponderação. Só uma ponderação. Existe um direito, segundo a doutrina... Espera aí, se cair na tua prova, você vai marcar que direitos fundamentais são relativos, não são absolutos. Ponto. Não tem discussão em relação a isso. Mas tem doutrinador que fala que existe um direito que tem natureza de direito absoluto. Alguém sabe qual é eu saber dizer? O direito de não ser submetido à tortura. Não existe exceção, não existe exceção em que, ah, durante uma guerra eu posso torturar um inimigo de guerra. Não. Nem deve, o colega falou ali. Nem durante guerra, nem durante estado de defesa, nem durante estado de sítio, admite-se a prática da tortura. Entendeu? Então, o direito de não ser submetido à tortura não teria exceção e, portanto, ele resguardaria, sim, uma natureza de direito absoluto. Mas eu não acho que vai cair isso na tua prova, não. Se cair na tua prova, direitos fundamentais, eles são relativos. Correto? Próxima característica aí, seguindo a tua apostila. Se eu trocar a ordem, pouco importa. Segunda característica. Direitos fundamentais têm um aspecto da historicidade. Foram direitos que foram construídos ao longo dos anos, das décadas, dos séculos. É só você verificar as dimensões dos direitos fundamentais. Correto? Então, direitos fundamentais têm um aspecto da historicidade. Aqui é muito mais decorar o que mais cai em concurso público, esse primeiro, sem sombra de dúvida, a chamada relatividade. Terceira característica. Direitos fundamentais, eles são universais. Ou a característica da universalidade. Em tese, eles estão presentes em todo e qualquer lugar do planeta Terra. São direitos universais. Quarta característica. Imprescritibilidade. Que diabo é isso, Lucas? São direitos que não estão sujeitos à extinção, em razão do decurso de tempo. Em razão do decurso de tempo. Então, direitos fundamentais, a gente chama que eles são imprescritíveis. Vou parar aqui um minutinho. Existem crimes, crimes, estou falando de crime, tem crime na Constituição que são prescritíveis e tem crimes que são imprescritíveis. Como a aula de Direito Constitucional, a gente nem estudou isso ainda. Quais são os crimes que não prescrevem para a Constituição Federal? Quem sabe? Racismo. E o outro? Alguém sabe? Todo mundo lembra do racismo. Todo mundo lembra do racismo. E todo mundo esquece do outro. Não. Cuidado. A ação de grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado Democrático. Sabe por que confunde? Muita gente falou terrorismo aí, não foi? Ó, preste atenção isso aqui para nunca mais esquecer. Existem três incisos do artigo 5º, que eu vou estudar com vocês hoje. Hoje, acho que não vai dar tempo não, na aula que vem. Que estão no artigo 5º da Constituição. São os incisos 42, 43 e 44. Já vou antecipar o conteúdo. No 42, está o crime de racismo. E o que diz a Constituição em relação ao crime de racismo? Artigo 5º, inciso 42. Não precisa anotar, não. Racismo é inafiançável e imprescritível. Imprescritível. Espera aí, Lucas. Quer dizer que quem comete um crime de racismo hoje, esse crime nunca vai cair no esquecimento jurídico? Nunca. O racismo é imprescritível. O que significa isso? Se eu cometer um racismo hoje, em 2018, eu posso ser punido daqui a 10, daqui a 20, daqui a 30, daqui a 40 anos. Porque o racismo não prescreve. Não cai na tua prova, pelo menos não caiu no último concurso da Polícia Militar, especificamente o crime de racismo, a lei que tratava do crime de racismo. Polícia civil, quem vai fazer, possivelmente vai estar na tua prova. Se eu chego para um cara e chamo, vou usar você como exemplo, tá? Seu branco nojento, olhando para ele. Ou então eu chego para a minha amiga aqui, para qualquer pessoa e falo, seu negro nojento, vá comer banana, olhando no olho do cara. Isso é racismo? Isso não é racismo, tá, gente? Isso é crime também, obviamente. Isso é o que mais acontece no dia a dia, correto? Mas não é racismo. O nome disso, alguém falou aí? Injúria racial. Injúria racial. Branco nojento, japonês nojento, negro, vá comer banana, seu negro safado. Isso é injúria racial. Eu estou ofendendo a honra dessas pessoas, concorda? Com um elemento ligado à raça. Daí se chama um crime contra a honra, denominado de injúria racial. Beleza, Lucas, você explicou o que é injúria racial. E o que é o racismo, então? O racismo, nunca mais esqueçam, é uma ofensa generalizada à raça, sem individuar uma pessoa ou um grupo de pessoas específicas. Então, se eu abro uma escolinha de natação, exemplo, verão agora, e abri, criei uma escolinha de natação e coloco uma faixa na porta. Matrículas abertas, vírgula, mas não para alunos desta raça. Racismo. Entendeu por que é racismo? Porque eu não estou individuando o que é em relação a ela, a ela ou a ela. Eu estou generalizando. Entendeu a diferença? O racismo é uma ofensa generalizada a uma raça como um todo. O racismo, sim, ele não cabe fiança, inafiançável e imprescritível. Então, de um modo mais simples, eu só vim para cá por conta dessa pegadinha. O racismo é imprescritível. Não cai no esquecimento jurídico. Isso aqui está no inciso 42 do artigo 5º. Correto? 42. Aí, aqui no meio, tem o inciso 43. 43, que eu vou pular e eu vou para o inciso 44 do texto do artigo 5º da Constituição. O que é que tem no artigo 44? Tem meio assim, a ação de grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado Democrático de Direito. Resumindo, sabe o que é que está no 44? Golpe de Estado. Só que na redação do 44 tem a ação de grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado Democrático. Eu vou resumir aqui com a palavra golpe. Golpe de Estado. Senhores, o golpe de Estado, nos termos da Constituição, é igualzinho ao racismo. Inafiançável e imprescritível. Por que eu não estou anotando a palavra inafiançável? Porque está em todos. Certo? Eu estou indo na nota diferenciadora. O golpe de Estado também é imprescritível. Não está sujeito ao decurso de tempo. Exemplo. Qual o recado que a Constituição está querendo dar para a gente? Senhor, se o senhor quiser dar um golpe de Estado... Lucas, golpe de Estado foi o que aconteceu com a Dilma Rousseff em 2016? Não estou fazendo um posicionamento partidário, absolutamente. É um posicionamento técnico. Minha pergunta é, o que aconteceu com a Dilma em 2016? Processo de impeachment. Foi um golpe de Estado? Não. Por que não? Porque sabe o que caracteriza o golpe de Estado? É uma palavrinha. Esse golpe de Estado tem que ser um golpe armado. Armado. Seja ele civil, seja militar, tem que ser um golpe armado. A Dilma foi tirada do poder com armas em mãos? Claro que não. Então, não foi um golpe armado. Não foi um golpe de Estado, por assim dizer. Se alguém tira... Vamos supor. O Bolsonaro acabou de tomar força lá no cargo de presidente da República. O Bolsonaro começa a desagradar os militares. Os militares pegam nas armas e tiram o Bolsonaro do poder na base da força. Aí sim. E isso é um golpe de Estado. O que é que diz a Constituição Federal acerca do golpe de Estado? Inafiançável e imprescritível. O que é que a Constituição quer falar? Se você quer dar um golpe de Estado, você pode ser punido daqui a 10, 20, 30 anos. Sabe qual é o problema? Geralmente, quem dá um golpe de Estado, qual é a primeira providência a fazer? Mudar a Constituição. Então, alterar o texto da Constituição. Mas nunca mais você vai esquecer isso na sua vida. Presta muita atenção. Lucas Braga Neto. Quais são os crimes imprescritíveis para a Constituição? Imprescritível. Racismo. E golpe de Estado. Qual é a pegadinha? Muita gente me falou de terrorismo aqui, não foi? Porque esses crimes aqui do meio, olha só. Vou botar três T's. Terrorismo, tráfico de drogas e tortura. Ou chamado 3T. Terrorismo, tráfico e tortura. Mais os crimes hediondos. Terrorismo, tráfico e tortura. Mais crimes hediondos. Aí eu faço a pergunta. São imprescritíveis também? Não são. E por que todo mundo acha que terrorismo, tráfico e tortura e crimes hediondos são imprescritíveis? Olha aqui para o quadro. Porque ele está como se fosse o recheio de um sanduíche. Aqui em cima tem crime que é imprescritível. Racismo. Aqui embaixo tem golpe de Estado. Imprescritível. E esse aqui está no meio. Então, quando o cara lê a Constituição na Decoreba, ele acha que todos esses crimes são imprescritíveis. O que você vai anotar nesse aqui do meio? Terrorismo, tráfico e tortura e crimes hediondos. Esses crimes, tira esse inzinho no começo aqui. Esses crimes são crimes prescritíveis. Caem no esquecimento jurídico em razão do decurso de tempo. Se você que está aqui na sala de aula, matou uma pessoa. Matou. Nós estamos em 2018. Você matou uma pessoa em 1997. Em 1998 o civil exército lá com você, não foi? Em 1998, não foi? Imagine que eu, Lucas, logo depois de sair do exército, peguei muito em arma. Essa frase é meio que contraditória. Peguei muito em arma. Uma pessoa em paz. Obrigado.